Mandar mensagem para o crush 2470 Ixi, mas tem mensagem do crush 3220 Qual eu respondo primeiro? Ah, vai tudo igual porque eu sou dessas Oi lindo, tudo bom? Copiar, encaminhar É nóis Oi galera, tudo bom? Eu vou começar agora a fazer um faque amoroso aqui no canal Vocês pediram muito pra eu fazer esse tipo de vídeo Respondendo as dúvidas de vocês amorosas Quando o coração bate E a gente fica sensível E o crush tá ali, mas nunca nota a gente Porque essas caralhas nunca notam a gente Tô aqui pra dar minhas dicas pra vocês e conselhos amorosos Não sei se eu sou muito boa pra dar conselho, velho Mas eu dou mesmo assim porque eu sou dessas Então já vou pedir pra você dar muito gostei nesse vídeo Dá muito joinha Porque isso vai mostrar pra mim que vocês curtiram esse quadro Esse faque amoroso e eu venho fazer muito mais pra vocês Se inscreve aqui no canal É muito importante que você se inscreva Tô tendo vários vídeos por semana São quatro vídeos, muito conteúdo pra você Então se inscreve Gente, me segue nas redes sociais Principalmente no Instagram É lá que vocês vão mandar pra mim todas as dúvidas amorosas De crushs e tudo que vocês quiserem de conselho Tô pegando todas as perguntinhas do Instagram Me segue lá no Instagram Arroba Dripá Com certeza eu vou ler a sua perguntinha aqui em vídeo, beleza? Gosto de postar foto muito bonitinhas Fofinhas, coisas que eu tô usando Coisas que tão na moda Falando em moda Sabe que eu adoro compartilhar com vocês as coisas que eu faço Que eu uso Ano eu tô viciada em um aplicativo Que eu preciso compartilhar com vocês É um aplicativo chiquíssimo Gente, esse aplicativo é simplesmente maravilhoso Pra você que curte moda, looks Fica na dúvida Porque eu sempre fico na dúvida A blusa combina com aquela calça Com aquele tênis Com aquele sapato, né? Acessórios É bem legal pra você que gosta mesmo De pegar inspirações de looks Você cria o seu perfil E você salva várias imagens Isso é muito bom Que aí quando você tá naquele dia Que você vai sair com o boy Com o crush Vai sair de fim de semana E você não sabe que look usar Se essa é o seu álbum lá Do chiquismo Que você vai ter várias inspirações de looks O legal é que você pode buscar inspirações Por exemplo, de uma blusa específica Ou de uma roupa Sei lá, eu tenho uma saia azul Eu não sei com que blusa usar essa saia Lá você encontra muitas inspirações É muito legal Ele é um aplicativo gratuito Que a gente adora, não é mesmo? E eu vou agora mostrar pra vocês Um pouquinho como funciona o aplicativo Gente, então esse aqui é o chiquismo É o aplicativo Ele é incrível Você encontra diversos looks Pra você se inspirar Eu criei meu perfil aqui no chiquismo Que é arroba dripaz E eu montei vários álbuns Nesses álbuns você pode montar por categorias Então, por exemplo Eu coloquei o álbum looks para escola Daí eu coloquei vários looks Que eu acho bacana pra escola Como esse, ó Que eu achei bem bonito pra ir pra escola Até porque eu acho que look pra ir pra escola Tem que ser bem despojado Assim, bem confortável, né? Esse aqui também eu achei legal Assim, uma coisa mais rock Assim, pra ir pra escola Eu gostei bastante E tem os looks pra sair com o boy, ó Eu coloquei vários looks pra sair com o boy Você pode dar um nome pro algo que você quiser Então eu achei esses looks bem legais Pra sair com o boy Uma sainha, assim, de couro Você pode criar várias pastas Com vários looks diferentes Tanto que aqui você pode clicar em Criar álbum novo E aí você escolhe o título do álbum Vou criar um álbum só de looks pretos, né? Porque pretinho básico é vida Looks com preto Aí é só você dar ok Que o álbum foi criado E como você vai colocar coisas nesse álbum? Tem essa ferramenta de cores aqui Que é muito legal Que você pode escolher a peça que você quer E também a cor que você quer Então eu vou escolher o preto Que foi o que eu falei que eu queria Looks com vestido preto E aí ele vai aparecer vários looks Com vestido preto, tá vendo? Por exemplo, esse aqui, ó Eu gostei muito desse look Eu vou aqui em guardar E vou na minha pasta de looks com preto Pronto, ele já tá guardado Pra sempre no seu álbum Vou guardar E aí eu vou pôr na minha pasta Me sigam lá no Chiquismo Meu perfil é Dripass Eu espero todos vocês lá Não deixa de baixar o Chiquismo Vai tá aqui no box de informações O link direto pra você baixar Clica nesse link e baixa E me segue lá Arroba Dripass Eu adoro falar sobre essas coisas Looks e tudo mais Agora eu vou falar agora do assunto Dindo os nossos coraçõezinhos rosas Porque eu não sei você Mas o meu coração é rosa E eu vou ver as perguntinhas de vocês Sobre crush Espero poder ajudar Não vou citar o nome de ninguém Que fez a pergunta nesse vídeo, gente Porque tem pessoas que pediram Pra eu não citar nome Pessoas que falaram Ai, fala meu nome Então eu prefiro não citar Pra não comprometer Porque vai que o crush vê esse vídeo, né? Primeira perguntinha do faque amoroso Com a dada do rolê Dri, eu gosto de um menino Mas não sei se ele gosta de mim Queria saber como fazer Pra saber se ele gosta de mim Ele é da mesma sala que eu E somos amigos Espero que responda Manda beijo Te amo Beijo, meu amor Vamos lá, gente É muito difícil mesmo Saber se o crush gosta de você Por quê? Porque meninos são um problema Eles adoram sacanear, gente Eles adoram ficar todas Quando você vai ver nada daquilo Mas eu acho que tem algumas formas Que dá pra você ter uma noção Se ele gosta de você ou não Primeira Ele sempre te elogia Ele fala que você tá bonita Um elogio sempre é uma esperança Ou ele ficar falando de outras meninas com você Porque se ele ficar falando Nossa, aquela falsinha do rolê é mó gostosa Quero dar uns pedas nela É nóis Se ele fala de outras meninas Miga, esquece Porque aí já entrou na frente de Zona Mas o que eu sempre falo Pra as meninas que me perguntam isso É se você quer saber se o crush é afim de você Use uma terceira pessoa pra isso Pega uma amiga que vocês têm em comum Mas que você confie, tá? Não vai pegar a falsinha do rolê Que vai chegar pro menino e falar Ó, aquela ali tá afim de você Quer casar e ter 10 filhos E 40 cachorros rosas Pega uma amiga que você realmente confie E fala pra ela Amiga, vamos dar uma indireta nele Pra ver o que ele fala Então fala pra sua amiga chegar nele Assim como que não quer nada, né? E por seu nome de Maria, tá? Você e a Maria são tão próximos, né? Ali alguma coisa entre vocês Ou é sua amizade? Porque aí se ele tiver afim Ele vai falar Ah, não sei, né? Talvez Pode ser que role Agora se ele não tiver afim Ele vai falar Tá louco, é sua amizade? E estou gostando do meu melhor amigo Não sei se ele gosta de mim Mas o meu medo não é esse O meu medo é a nossa amizade Acabar pelo simples fato De eu gostar dele Porque ele me conta tudo Fala sobre coisas, pessoas Comigo e tal O que eu faço, por favor? Me manda beijos Um beijo, sua linda Cara, esse negócio de melhor amigo É muito complicado, assim Eu sou o tipo de pessoa Que eu sempre me apaixonei Pelos meus melhores amigos Sempre Tudo bem que eu sempre me apaixono Por todo mundo Porque eu sou dessas Eu acho que é muito natural Você gostar do seu melhor amigo Porque se ele é o seu melhor amigo Vocês têm muitas coisas em comum Só que tá sempre ali com você Sempre perto de você Então isso é muito normal que aconteça Só que você tem que pensar Exatamente isso que você falou Na amizade Sempre ia muito por impulso E não pensava na amizade É o que que acontecia? Eu acabava ficando com o meu melhor amigo E depois a amizade Blé Ou você vai ficar com ele E a amizade vai ficar meio estranha Porque no dia seguinte Vocês vão se olhar Vão falar Lembra do que aconteceu ontem? Tá na hora da gente ser atropelado Por um ônibus rosa? Ou pode acontecer de você se declarar Falar que gosta dele E ele não sentir a mesma coisa por você Pra mim uma amizade Sempre é mais importante Sabe? Bem, você tem que ver Se você realmente gosta dele Porque a gente confunde muito os sentimentos E eu confundi já muito, gente Porque com o seu melhor amigo Você fica muito perto dele O tempo todo junto Às vezes você acaba confundindo Você acha que você tá apaixonada Na verdade não é Tenta entender seus sentimentos Sabe? Vê se você realmente tá gostando E vê o que ele sente, sabe? Porque pra mim amizade Assim É a coisa mais importante Não vale perder amizade Por nada nesse mundo Li, me ajuda Tem um crush que fala Que gosta de mim E a gente já ficou e tal Me falaram que ele tá ficando Com uma amiga minha Manu, que amiga biscate Eu perguntei a ele Se é verdade E ele disse que não Mas perguntei a ela E ela falou que era verdade Xiii O que eu faço? Me ajuda, linda Devo desapegar ou deixar acontecer? Manda beijo Beijo, coisa linda A história tá muito estranha Porque o garoto fala Que não ficou com a sua amiga E a sua amiga fala Que ficou com o garoto É muito estranho Você tem que descobrir a verdade Você tem que descobrir Quem tá falando a verdade Nessa história Se é o garoto ou a sua amiga Até porque Se a sua amiga tiver mentindo Mano, que falciane Eu acho que o mais importante Nessa história Não é nem você descobrir Se ele tá ficando com outra pessoa Ou não Pra você encanar do boy ou não O mais importante É você descobrir Quem tá mentindo nessa história Porque um dos dois Tá mentindo Isso é fato Se for o garoto Ele não presta Falou pra você Que não ficou com ela E ficou Então ele é um babaca Que não te merece Então desencana dele Se for a menina É a sua amiga Que tá mentindo pra você Então ela não é sua amiga Coloca os dois na frente Um do outro Eu faço isso Porque eu sou dessas Um na frente do outro E fala E aí, quem tá mentindo? Ano como eu odeio Falsias no rolê Drio, o que a gente faz Quando o crush gosta Da nossa amiga? Dá na cara dele ou mata? Pode ser os dois? Drio, o que fazer Quando você não quer Ficar com a pessoa Mas não quer falar não Para não magoar? Simples Chega e fala Oi, mocinho Tudo bom, querido? Como vai a família? Aquele seu cachorrinho rosa Tão fofinho Auxiliar de um mocharifado Tão bem Tão comendo bem Tão dormindo bem Bacana, né? Deixa eu te contar uma coisa Você tem bafo Então não vou dar uns pegas em você É nóis Drio, eu gosto de um menino Mas ele gosta da minha melhor amiga Ele gostava de mim Mas um menino falou pra ele Que eu era muito feia Pra ele Então ele começou a gostar Da minha melhor amiga Só pra deixar claro Que ele é meu amigo Mano para tudo Fica, primeiro Você não é feia Não deixa que ninguém Fala isso de você Cadê sua autoestima Nesta caralha? Você tem que se amar Em primeiro lugar Então se ama O garoto parou de gostar de você Porque o amiguinho Babaco otário Que deveria ser atropelado Por 10 ônibus rosas Falou que você é feia Esse garoto não te merece O garoto tem que gostar de você Pelo que você é Do jeitinho que você é Esse garoto deixou de gostar de você Pra gostar da sua amiga Porque o amigo falou Que você é feia, amiga Desejo que esse garoto Beije a sua amiga E que o bafo dela Esteja maior do que De um urubu rosa Gente, é isso Esse foi o primeiro Faque amoroso aqui do canal Vão ter muitos outros Tiveram mais de mil perguntas Então não tem como Eu responder tudo nesse vídeo Mas eu tô gravando Vários faques amorosos Se a sua pergunta Sobre crush Sobre relacionamento Não tá nesse vídeo Com certeza vai estar Em outro vídeo, tá? Guarda aí o próximo Faque amoroso Segue lá no Instagram Pra você deixar sua perguntinha Também pros próximos vídeos Então é isso, galera Beijos rosas Beijar muito na boca Um tapa na bunda rosa Do crush que não te quer E até daqui a pouco Tchau